Eu vou achar pouco, não tem mais um bom. A gente não lhe, já está com o senhor, não lhe, 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 não lhe. E depois, neste tempo, já lhe, não 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 lhe. Vou transmitir. Só que não sei se o link é igual. Sabes? Não. Deixa eu lá ver. O que é? 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 Obrigado. 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com Acesse www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com